Essa é mais uma com a marca do estúdio Bazin Multimídias E o que você quer dizer é mais uma com a marca do estúdio Bazin Multimídias E o que você quer dizer é mais uma com a marca do estúdio Bazin Multimídias DJ Bazin Multimídias Um barzinho, contagiando a galera com as pedras mais dançantes do Brasil. Barzinho Multimídias. Barzinho Multimídias. Mandando a sequência que faz a galera dançar. I need your love, your love. I need your love, your love. I need your love. DJ Barzinho, não tem igual, melhor é impossível. I need your love, your love. I need your love, your love. I need your love, your love. I need your love, oh baby.